Revesti-vos de toda a armadura de Deus Pra que possamos estar sempre firmes e fortes Somos saudades de Cristo E devemos estar sempre prontos e preparados Quanto as doces e ciladas do diabo Firme, forte, pronto a vida Pronto pra lutar Tropa de elite, soldado de Jeová Firme, forte, pronto pra lutar Sou guerreiro de Jesus, soldado de Jeová Firme, forte, pronto pra lutar Tropa de elite, soldado de Jeová Firme, forte, pronto pra lutar Sou profeta do Senhor, soldado de Jeová Tô chegando na unção, pra quem não tá ligado Estou firme, forte, são guerreiro, soldado pra repreender Os demônios que perturbam lado a lado Como cristão, estou firme na fé Mil cairão, dez mil não ficarão de pé Mano, segue a Cristo enquanto é tempo Porque Jeová não quer ver você nesse tormento A voz que faz separar labareda de fogo A voz que faz temer, converter o seu povo Exército de Cristo, difícil de perder Soldado ungido, nenhum inimigo vai vencer Glorifico a Deus por não estar mais sozinho Pois Jesus Cristo me guia pelos caminhos Pare pra pensar nos meus pecados que cometeu E comece a seguir, servir como bom Filho de Deus, filho de Deus Firme, forte, pronto pra lutar Tropa de elite, soldado de Jeová Firme, forte, pronto pra lutar Sou guerreiro de Jesus, soldado de Jeová Firme, forte, pronto pra lutar Tropa de elite, soldado de Jeová Firme, forte, pronto pra lutar Sou profeta do Senhor, soldado de Jeová Tô firme, forte, pronto pra lutar Em nome de Jesus, o demônio vou recuar Por sete dias da semana de oração Vigília, monte, tô cheio do poder e da ução Irmão, o diabo é astuto Mas o Senhor é meu protetor, meu escudo Olha só, ele querendo te roubar, te matar Ungindo como um leão, querendo te tragar Mas com a força de Deus e o seu poder Sou tropa de elite, mano pode crer Evangelizo nesse mudão, muitos cristãos estão esquecendo No inferno, almas perdidas vão perecendo A salvação é individual, pode crer Não esqueça daquele irmão que precisa de você Senhor, tenha piedade de mim E ouça o clamor do profeta aqui Firme, forte, pronto pra lutar Troca de elite, soldado de Jeová Firme, forte, pronto pra lutar Sou guerreiro de Jesus, soldado de Jeová Firme, forte, pronto pra lutar Tropa de elite, soldado de Jeová Firme, forte, pronto pra lutar Sou profeta do Senhor, soldado de Jeová